Exploração, construção e evolução, esses são apenas alguns dos fatores mais intrigantes que chamam a atenção de muitos dentro de um mundo aberto rico em detalhes. E como de costume, 2021 tá totalmente preparado pra nos trazer grandes jogos assim. É por isso que a gente vai conversar hoje sobre 10 jogos incríveis de mundo aberto que vão chegar esse ano. Então prepara os suprimentos, fortalece bem as suas habilidades e vem comigo, porque tem muito chão pra gente explorar. Pra começar a gente vai falar de New World, um RPG de mundo aberto promissor que tem previsão de chegada pra este ano. Se tratando de MMORPG ambientado nas misteriosas terras de Aeternum, várias facções estão lutando pelo controle do que se acredita ser a chave da vida eterna. O jogador é lançado nesse mundo e deve lutar pra sobreviver e descobrir os segredos sombrios da ilha. Além do mais, o game tem um sistema de sobrevivência bem dinâmico que deixa as coisas ainda mais interessantes. O próximo game se trata de um projeto ambicioso que vem sendo feito já faz um bom tempo por uma empresa indie promissora. Dead Matter pretende ser um jogo de sobrevivência de zumbis com um mundo aberto extraordinariamente explorado. Se passando em Alberta, no Canadá, o jogador deve procurar por suprimentos, encontrar armas e sobreviver nesse mundo hostil onde você pode se esgueirar por qualquer edifício onde a caça, a agricultura e o artesanato são essenciais pra nossa sobrevivência. Dead Matter é um dos jogos mais esperados de mundo aberto e sobrevivência aguardados já faz um bom tempo. Anunciado originalmente em 2010 antes de ter sido cancelado, Stalker 2 então foi anunciado de novo, com o lançamento prometido pra chegar em 2021. A gente sabe muito pouco sobre esse mundo aberto fantástico que segue as mesmas direções do jogo anterior, mas que também abre portas pra novos caminhos. Recentemente, a empresa divulgou novidades impressionantes como detalhes gráficos e o sistema de dentição customizável do personagem. Jogado em primeira pessoa, Stalker 2 é talvez a maior promessa de mundo aberto de 2021 que pode muito bem levar a premiações importantes no mundo dos jogos. Outra potência promissora vindo de um estúdio indie é Little Devil Inside, um game que pode não ser tão grande ou brilhante como parece, mas de tudo que a gente viu dele até agora, muitos pontos como o mundo aberto explorável e liberdade de jogabilidade atiçaram ali a nossa curiosidade. Com um cenário fascinante do século XIX, a premissa central é sobre um explorador caçador de recompensas que se vê em uma variedade de ambientes diferentes, onde muitas recompensas e mistérios podem ser descobertos. Esse é um grande mundo aberto que chegará tanto na geração passada como na atual. O primeiro jogo da End Night Games é fácil, fácil, um dos melhores jogos de sobrevivência e mundo aberto que a gente já conheceu. Sua mistura nas mecânicas de exploração, sobrevivência e terror constante deram um grande poder para que nascesse então Sons of the Forest. A gente não sabe muito sobre essa sequência, mas o bastante para entender que a qualidade gráfica tanto de cenário como de climas dinâmicos estão bem interessantes, o que nos leva a acreditar que a sequência de The Forest parece estar ainda mais incrível. Se tratando de um título totalmente independente, Razel Sky também traz um mundo aberto impressionante que conta a história de um jovem solitário em uma ilha misteriosa. Essa obra foi descrita como um mundo aberto rico em história e liberdade de exploração para o personagem. Afinal, a gente pode não só consertar aeronaves quebradas, como também a habilidade de engenheiro, que nos dá a possibilidade de sempre construir coisas novas para explorar. Como o jogo se trata de um estúdio independente, o marketing não está sendo tão forte, mas Razel Sky promete ser fantástico. Tem-se passado muito, muito tempo que Bill Mutant deveria ser lançado. Após vários atrasos, esse RPG de ação e mundo aberto finalmente agora está chegando. E a gente vai poder ter as chances de dizer se vale ou não a pena toda essa espera. Controlando um guaxinim, somos lançados em um mundo com visuais impressionantes e combates cheios de ação, o que nos leva a crer que o game traz uma perspectiva intrigante e esperançosa no que diz respeito a mundos abertos interessantes. O jogador pode não somente explorar o mundo aberto, como customizar suas armas, os seus trajes e até as suas cores, além de vários outros fatores. Outro detalhe também é que você pode criar o seu próprio personagem entre diversas habilidades. Chegando agora na sua sexta edição, Far Cry não poderia ficar de fora dessa lista, galera, até porque a Ubisoft garantiu que vai ser o maior jogo feito na franquia. Dessa vez, o game acontece na ilha fictícia de Yara, localizada no Caribe. E assim como na maioria dos jogos, existe ali um grande reinado tirânico com um grupo de resistência tentando derrubar os seus líderes. Far Cry 6 tem como vilão Anton Castilho e o seu filho Diego, e tá rolando uma forte ênfase sobre tiroteios intensos e NPCs cada vez mais inteligentes pra dificultar o seu avanço. Entre tantos jogos que chamaram a nossa atenção em 2021, nenhum deles foi tão interessante como The Day Before, um MMO de mundo aberto e sobrevivência que acontece em uma América pós-pandêmica devastada por infectados famintos por carne e sobreviventes se matando por comida, armas e carro. Aqui você acorda sozinho e não se lembra como foi parar aqui. A sua missão é encontrar respostas e tentar explorar o máximo desse mundo aberto hostil em busca de recursos e suprimentos de sobrevivência, melhorando cada vez mais as suas habilidades. MMO de mundo aberto hostil Apesar de rolar rumores de que Horizon Forbidden West foi adiado para 2022, fiquem tranquilos, tá galera? Isso é tudo mentira. Até porque a Sony já reafirmou recentemente que o jogo está totalmente vivo e pronto para chegar no final desse ano. Um dos maiores fascínios pós-apocalípticos do mundo gamer retorna com Eloy em busca de descobrir verdades que podem ser dolorosas. Dessa vez, Eloy enfrenta não somente um novo território, mas também novas máquinas e novas tribos em um oeste proibido desconhecido com detalhes gráficos que prometem ser impressionantes. Pois é galera, a exploração é o que não vai faltar nesses jogos de mundo aberto, hein? E claro, tem muito mais novidade pra gente conferir como Atomic Heart, Everwild, Hello Neighbor 2, Thea, Ratchet Clank Rift Apart, Halo Infinite, No More Heroes 3, The Eternal Cylinder, Dying Light 2 e uma suposta sequência do Zelda Breath of the Wild. Além de vários outros jogos. E aí, já sabe qual é o preferido da lista aqui pra você? Deixa aí nos comentários pra compartilhar com a gente então. Lembrando que o like de vocês é de grande importância pro canal crescer e ser ainda mais divulgado. E se quiser ficar antenado dos melhores jogos, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho